É muito delicioso É muito delicioso Eu vou fazer o que é bom Eu vou Eu vou fazer o que é bom Eu vou fazer o que é bom Eu vou fazer o que é bom Eu estou preso Ae Esqueci Eu vou fazerra Eu vou inteligente Eu preciso Eu estou dando Beleza. Isso, sabia deus em casa. Sao para aí. Sim, senta. Isso não é chúnia, isso não é chúnia. Vamos lá. Oh, my daughter.